Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui com a nossa família de Austro Raptors E pessoal, de fato aí os Carnotauros acabaram com todo mundo da nossa família Só sobrou a gente, e o Simir ali ele é fêmea, então ele vai colocar o ninho aí pra gente E eu vou ser o pai, eu já tô aqui adultão, na verdade eu recém virei adulto, não faz nem um segundo Eu tô aqui, aí ó, pronto, perfeito, vamos correr lá pro Simir, ele está colocando o ninho Ó os Carnotauros gritando ali, mas pelo menos tá de noite agora, então eles não vão conseguir encontrar a gente A menos que eles fiquem utilizando o nariz deles toda hora, talvez eles encontrem Mas eu vou ficar aqui com o filhotinho, protegendo ele até a gente chegar ali no novo local do ninho Perfeito, vamos lá Vem filhote, me siga, venha Aí, perfeito Tô chegando ali então Ó o Carnotauros gritando Ah, não tem problema Aí a gente coloca o ninho ali na frente E também já começamos a trazer mais filhotes Tá vindo o Rafael ali Como ele é pequenininho, ele se camufla no meio do mato mesmo E ele tá chegando aqui já no ninho Simir, ele já colocou o ninho ali na frente Perfeito então Vamos lá Bom pessoal, a gente chegou aqui no ninho O Simir, ele conseguiu caçar um filhote de Tiradossauro Rex Enquanto a gente tava chegando Aqui ó, até tô me alimentando dele Aqui em cima tem um laguinho perfeito O ninho tá próximo de tudo Agora eu acho que tá bem mais seguro do que anteriormente Eu acho que dá pra sobreviver agora Perfeito Perfeito galera, perfeito Vamos descer aqui, o Rafael tá bem ali também Consegui escoltar ele sem salvo até aqui Aqui que tá o nosso ninho Enquanto a noite está passando A gente fica aqui recuperando estamina E também chamando os outros filhotes Estamos com quatro ovos agora Eu sou o pai Eu já tô aqui recém Recém né Eu falei há pouco tempo atrás Que eu virei adulto Eu tô recém aqui no começo Então perfeito né Vamos ficar aqui Só aguardando agora Chegar os outros filhotes Estamos aqui agora de dia O filhotinho já nasceu Vocês podem ver aqui o Mr. T Ele está tomando água aqui de boa Ali tá o Semir Ele tá ali no ninho ainda Eu tô aqui Vocês podem ver que eu tô adulto né Mas eu tô adulto ainda Meio filhote Eu tô completamente adulto Eu vou comer aqui um pouquinho Porque agora é meio Que som é esse? Eu acho que vai chover galera Ih, vai chover Enfim Tá meio tenso aqui Porque há pouco tempo A gente tinha escutado alguns carnívoros Mas tava longe Então tá tranquilo E aqui também o nosso ninho Ele tá bem aqui no meio do mato Vocês podem ver Tá escondidaço Tem até comida aqui pros filhotinhos Mas a gente não precisa se preocupar com isso Porque os filhotes são bastante resistentes Enquanto a comida Nós, já na fase adulta Que tomamos Dano Quando estamos com fome É, tá bom Aí ó, tô 100% Tomar água aqui de novo A criança aqui tá brincando na água Olha que bonitinho Isso aí ó Pequenininho Ó Opa Vocês ouviram isso? Acho que ouvi algo Deixa eu dar uma olhada Vou utilizar o nariz pra ver se eu localizo alguma coisa Ó, tem algo pra lá Hum Deixa eu correr aqui, vamos ver Será que tem algum bot aqui? Ali ó Vamos caçar Vamos caçar Quero caçar aquele Orodromeus Peraí Foi E aí Aí, aí Mordida, mordida, mordida Aí ó Consegui pegar Perfeito Agora temos comida aqui Muito bom Eu vou comer essa aqui Enquanto aquela lá tá sendo Pros filhotes Perfeito É bem pra cá Aí Fiz uma caçada épica ali do Orodromeus Tranquilão Não tivemos nem dificuldade Opa Ava Ceratops ali pra baixo A nossa família tá bem aqui Eu já tô adulto, né Já tô 061 Bele Deixa eu correr de volta Ó, tem o Ava aqui E mais alguns Orodromeus Ali tá A mãe Ela tá ali Agachada Enquanto isso Eu tô aqui de boa Eu vou levar os filhotinhos aqui Pra Comer o Orodromeus Que tá aqui em cima Vem ó Olha eles me seguindo aqui Que bonitinho Ah Que bonitinho ali Pequenininho, olha Adorável Bem pequenininho É bem aqui em cima Aqui ó Vem ó Tem o Orodromeus Que eu cacei Então eles podem se alimentar aqui Em vez de pegar O T-rex também Na verdade Esse aqui eu tinha caçado Pra mim, né Mas não tem problema Eles comerem Eu posso pegar outro depois Quero mostrar pra eles aqui Ó Comam Comam Aí ó Tô se alimentando Tem mais um por aqui Deixa eu dar uma olhada Posso pegar outro Orodromeus Deixa eu ver Onde é que tem Deixa eu dar uma olhada Os filhotinhos tão me seguindo aqui Não, tão ali no Orodromeus Lá tá ele ó Ó Vou pegar, vou pegar Peguei Toma Aí ó Consegui Mais um Consegui pegar Avisei eles aqui Vou me alimentar aqui também Deixa eu ver se tem mais algum carnívoro aqui em volta Não, não tem Até que tá tranquilo aqui Aí a gente escolheu um bom lugar Pra não ser atacado O filhotinho aqui tá descansando Vamos lá Vem Vem filhote Vem 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 aqui Não Vamos lá Deixa eu só tomar água aqui mais um pouco Aí Enquanto isso a gente Recupera aqui também a nossa estamina Daqui a pouco a gente deita ali no mim Aqui tá o nosso Rex Que a gente caçou Cabeça dele tá bugada agora Tá virada pro lado Eita Deu um torcicolo aqui ó Coitado do Chex Beleza Deixa eu ver se tem alguma coisa ali pra baixo Vamos lá Não Aparente Aparentemente tá barra limpa Perfeito Vamos voltar aqui Bora Vamos voltar aqui pra fêmea Aí eu já tô com 0662 Quase um Não falta tanto Falta pouco até Relaxa aí Rafael Fica tranquilo Vou te proteger Olha o outro filhotinho vindo Ele me ameaçou Que isso Ah tá Me ameaçou do nada Olha que pequenininho Aí ó Chegou E agora vai deitar E também descansar Nossa família tá crescendo Já temos um ovo ali Vocês podem ver o ovo Olha ali ó Vou dar zoom pra vocês Ali tá o ovinho E a gente vai conseguir aí chamar mais Vixe Temos um problema A carcaça do Hex já acabou Não sei como Desapareceu Então a gente vai ter que caçar mais Orodromeus ali em cima Vamos lá Os filhotinhos tão vindo Perfeito Aqui tem um que a gente pegou E ali em cima tem um Aqui tá pros filhotes Que eu tinha pegado antes né E aqui Ele já tá comendo outro Perfeito Aí ó Isso aí Come aí Vamos lá Eu não preciso me alimentar na verdade Eu já tô tranquilo O Mr. T tá lá atrás Deixa eu voltar pra Ficar com ele Não posso deixar ele sozinho Muito perigoso Vamos lá Mr. T Relaxa aí Ele tá aqui ó Ele tá escondido até Tá no meio do mato Perfeito né Tá certo ele Tem que ficar escondido mesmo Olha a cabecinha ali ó Ó Olha ele escondidão ali Como ele é pequeno Ele consegue se esconder Bem mais facilmente Muito bom Deixa eu ver Por enquanto Não tem nenhum carnívoro aqui Tá super tranquilo Tem alguma coisa que atrasa Ah é o Rafael Ok Aí ó A gente não pode se afastar Muito do ninho também Mas a gente sabe Que o ninho tá ali no mato Por enquanto Não vai nascer ninguém Deixa eu até olhar Como é que tá Vou correr aqui ó Eu acho que é aqui né É aqui ó Vamos ver Aí ó Falta pouco Tá na metade Falta pouco Ó tô ouvindo Terezina Mas tá muito longe Tipo muito longe mesmo E tá pra lá Eu acho que tô atacando Terezina Que ele tá ameaçando Pelo que deu pra ouvir Bom Vamos voltar aqui né E Deitar novamente E recuperar a estamina Bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Desse episódio Esse episódio foi bem tranquilo A gente fez algumas caçadas Só ali com os Orodromeus Que tinha ali em cima Mas No geral Foi bem de boas Foi menos que no episódio anterior Que foi muito tenso Aliás O primeiro episódio Se você não assistiu Eu sugiro você assistir aí Vai aparecer no card Aí em cima Provavelmente já apareceu Ou se não vai aparecer aí no final Pra você assistir Ok Então a gente vai ficando por aqui Não esqueça aí de deixar o seu likezão E também se inscrever no canal Caso ainda não for inscrito E principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Enquanto isso Vai chegando aqui Mais alguns outros Austro Raptors Então valeu Até mais E tchau Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON